Olá a todos, nós somos uma equipe de alunos e professores do curso de medicina veterinária da URCAMP e estamos apresentando um vídeo sobre educação sanitária para o risco de reemergências de parasitoses ocasionadas pelo javali com foco na hidatidose. A demanda deste projeto foi gerada por produtores rurais com o propósito de alertar para o risco da reemergência de zoonoses endêmicas em função da caça do javali e abate de animais domésticos associados ao hábito de oferecer vísceras cruas aos cães no momento do abate desses animais. Já é comum ouvir dos produtores rurais aqui da nossa região queixas sobre a dificuldade de convencer os trabalhadores rurais sobre a necessidade de obedecer a esta norma sanitária tão eficaz, tão barata e de tão simples aplicação que consiste em apenas afastar os cães dos locais de abate para evitar o seu acesso às vísceras e de cozinhar as vísceras e a carne antes de oferecê-las e a carne crua aumenta o risco de infecção cruzada, de variados parasitas zoonóticos e endêmicos da nossa região, desde as viroses como a febre afitosa, a raiva e as graves parasitas e eumentoses, tais como a equinococose, que circula entre os cães e animais silvestres, sendo acidentalmente transmitida do cão para o homem e causando-a grave hidatidose. Esta parasitose chegou aqui no Rio Grande do Sul, de navio junto ao ovelha e seu cão de pastoreio. Com a invasão e proliferação de javali, poderá causar prejuízos imprevisíveis em várias esferas ambientais e econômicas aqui da nossa região. Então, por este motivo, o nosso objetivo foi desenvolver um vídeo educacional para ser amplamente e gratuitamente distribuído em todas as mídias sociais, em exposições agropecuárias, sites de sindicatos, nos sites de cooperativas rurais, nas escolas, nos CTGs e em todos os espaços socioeconômicos e culturais. Após uma extensa leitura na bibliografia e observações de relatos locais, nós concluímos que as muitas tentativas de educação sanitária, realizada ao longo de décadas para mudar esse comportamento de risco, tem revelado ser ineficiente devido à grande resistência da população rural. Isso indica que a educação sanitária deve ser contínua e permanente ao longo de gerações, como uma tradição que vai se incorporar na alma, construindo uma nova cultura que conduz a esse novo comportamento. Obrigado.